Bom, meus amores, para essa primeira sugestão aí de unha multicolorida, claro, né, gente, sempre passar uma camada de base, hoje eu tô usando essa base vitalizante da Big Universo, uso e super recomendo. Pra começar aí, eu vou usar esse esmalte da Avon, que é o cinza Millennium, gente, esse cinza é muito lindo, vou usar ele aqui para o dedo indicador. No dedo médio, nós vamos usar aqui o Ela Quem Manda, que também é um cinza mais fechado da Colorama, que faz parte aí daquela coleção da Gil Antonelli, fica super lindo, e eu vou usar aqui no dedo médio. Para o dedo anelar, eu vou usar esse da Nath, que faz parte da coleção Cola Navilar, que é o Me Poupe, ele já é um cinza bem claro, e vai super combinar aí com esse degradê de cores. Bom, meninas, agora para o dedo mínimo, e também vou usar no polegar, é esse esmalte da Risqué, o Me Poupe, mas quem me dera, que faz parte da coleção Muitas de Mim, da Risqué. E aí está, meninas, esse é o resultado da nossa primeira sugestão aí, esse degradê de cinza, eu achei que ficou super lindo, e fica bem na moda agora, que estão usando, né? E aí, o que vocês acharam dessa combinação? Bom, meninas, mas se você é como eu, que gosta de uma decoração nas unhas, vou trazer mais uma sugestão para vocês, bem simples, mas que fica super linda. Eu vou usar aqui essa película adesiva, que é da Charmosíssima, em formato de coração, e vou aplicar aqui no dedo anelar. Feito isso, agora vou finalizar usando essa cobertura brilhante da Eliana, já falei dela aqui no canal, eu tô usando e tô amando, gente, ela dá um efeito muito legal. Agora, para os outros dedos, eu vou usar aqui um strass, também da cor neutra, eu vou usar um do menor tamanho aqui, e aí eu vou pingar no alto da unha, em cada uma delas. E aí está, meninas, olha como fica super simples, bem fácil de fazer, e já dá aí um outro ar, né, para a nossa multicolorida. Eu achei que ficou super linda e delicada. Bom, meninas, agora vamos para a nossa segunda sugestão, e mais uma vez vou aplicar uma camada de base incolor sobre todas as unhas. Nessa segunda sugestão, meninas, eu vou só usar esmaltes da Vult. Começando aí pelo Olhar o Essencial, que faz parte da coleção nova aí de outono da Vult. Ele é super lindo e eu vou usar aqui para o dedo indicador. No dedo médio, vou usar outro esmalte lindo, e também tem um tom para o vinho, que é o vinhedo. Já para o dedo anelar, eu vou usar esse, que também faz parte da coleção nova da Vult, que é o Determinada. E para o dedo mínimo e polegar, vou usar esse esmalte cremoso, que também faz parte da coleção nova da Vult, que é o Voltar as Raízes. E aí está, meninas, a nossa segunda sugestão de multicolorida. Eu achei super legal esse degradê, e tem uma pegada meio outonal, né? Nesse tempo nosso aí, que não se decide, né? Se faz frio ou se faz calor, combina para qualquer ocasião. Para a nossa segunda sugestão, vou usar também uma película, mas fica a seu critério, você pode usar película ou não, aí fica ao seu gosto. Eu vou usar essa película estilo gravatinha, que vai ficar super charmosa. E vou aplicar aqui no dedo anelar. E vou usar também essa cobertura brilhante da Eliana, para fixar melhor o adesivo na unha. Agora, meninas, com esmalte cisne negro, que também é da Vult, eu vou fazer aqui uma francesinha, que é aquela francesinha estilo gravatinha, né? Para dar um charme aí, e dar continuação a essa decoração. E aí está, meninas, o resultado da nossa decoração. Ficou super charmosa, mas é bem simples de fazer, e bem delicado, não é mesmo? Já dá um outro ar também, aí, a nossa multicolorida. E aí está, meninas, essas foram as nossas duas sugestões de hoje, e agora, claro, quero saber de vocês. Qual das duas você se identificou mais? Deixe aqui embaixo nos comentários, vou amar saber a sua sugestão. E para você que está se achegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já aproveita, se inscreva, ative o sininho, assim você não vai perder mais os próximos vídeos. Muito obrigado por acompanhar o canal até aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus